Essa semana o podcast Comex Flow bate um papo com Ana Silva, professora de inglês renomada, já há muitos anos trabalhando como educadora e também autora do livro Intercâmbio, a melhor viagem, a melhor bagagem. Neste bate-papo iremos abordar a importância do segundo idioma para o profissional na área de Comex. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow. É um prazer tê-la conosco no podcast Comex Flow, professora Ana. O prazer é todo meu, é um assunto que eu adoro, falar de inglês, de educação, de intercâmbio do meu livro. Eu não poderia estar mais feliz do que agora, muito, muito obrigada. Professora Ana, sabendo que a senhora é uma educadora, na sua visão, quais são os primeiros passos para o jovem que está iniciando a sua vida profissional e tem interesse em ingressar no segmento portuário, absorvendo ou tendo a necessidade de aprender um segundo idioma? É importante salientar que a pessoa pensa assim, ah, eu depois que eu terminar a faculdade, eu vou fazer um curso de inglês. Porque as pessoas acreditam no milagre, né? Eu falo que é como uma dieta, né? A pessoa levou 10 anos para chegar naquele peso e em dois meses acredita que vai voltar ao peso ideal. E o idioma não é assim, não existe esse milagre. Você vê uma criança, leva um ano para produzir o primeiro mamá, papá, né? E numa imersão total. Depois, com 6 anos, 7 anos, é que vai começar a aprender a escrever e a ler. Então, um idioma, ele tem um ritmo. O nosso cérebro precisa de um tempo, de um ritmo para adquirir. Então, assim, primeira coisa, não acredite em milagres. Ah, em dois meses eu estarei falando inglês. Isso não existe. Você precisa, você sabe bem disso, né? Você precisa realmente investir. Então, eu digo que você precisa investir tempo. Você precisa investir dinheiro. Você precisa se conhecer. Você vai falar, ah, o que autoconhecimento tem a ver com isso? Você precisa saber de que maneira você aprende. Algumas pessoas são super disciplinadas. Então, ah, eu posso aprender com um curso em EAD? Pode, se você for disciplinado. Aquele que vai ter horário, que vai ler, que vai se dedicar. A grande maioria das pessoas precisa realmente de um presencial. Ou então, hoje em dia, pelo menos um híbrido. A maioria das pessoas precisa de alguém que realmente cobre. Esteja ali falando, olha, faz isso, segue esse caminho. Então, na verdade, é importante você se conhecer. Não, eu preciso de um curso presencial. Ou pelo menos eu preciso de um curso híbrido. Ou não, eu vou ter essa disciplina. Então, para mim, assim, disciplina é a palavra mais importante. E eu costumo falar, a gente em inglês fala, no pain, no gain, né? Então, se não tiver, sem dor, não tem vitória, né? Ninguém que teve sucesso, teve sucesso por milagre. Tudo indica realmente dedicação. Põe na sua cabeça e foca. E foca, não é verdade? O intercâmbio sempre foi uma das formas de maior absorção e interação para quem busca aprender ou aprimorar uma segunda língua. Fala um pouco para os nossos ouvintes. Qual é a idade ideal para um jovem que queira fazer o intercâmbio e o período mínimo de um intercâmbio na sua visão? Olha, eu acho que o ideal, falaria assim, no mínimo de idade. Tem que ter uns 16, 17 anos. Volto naquela questão do autoconhecimento e de você estar centrado naquilo que você quer. Então, por quê? Porque 16, 17 anos, você já sabe o que você quer, você já tem uma noção de língua, do idioma. Então, é o ideal, realmente, a partir dessa idade. Agora, não existe idade limite. Eu saí numa matéria no jornal falando sobre o meu livro, essas coisas. E uma pessoa depois respondeu, ele sempre teve sonho de intercâmbio, ele foi fazer o primeiro intercâmbio dele aos 55 anos. E ele super recomenda. Então, você vê que assim, não tem limite. Tem o mínimo, como eu te disse, por questão de aprendizagem. E o que você aprende é assim, maravilhoso, né? É uma bagagem que você leva por isso até que o nome do livro é A Melhor Viagem e A Maior Bagagem. Porque o que você traz, idioma é o de menos. Idioma você consegue aprender no Brasil. Mas é toda a bagagem que você traz. Sim, sim. Tem a ver até com essa próxima pergunta que eu vou fazer para a senhora. Qual a bagagem que alguém traz após o intercâmbio? Eu costumo dizer que o idioma é, assim, a última coisa. Por quê? Na verdade, é importante você já ir num intercâmbio sabendo inglês. Porque eu digo que senão você volta falando o mim, Tarzan e o Jane. E aí, para você consertar esses erros, é bem mais complicado. Então, realmente, é bom que você já tenha um conhecimento, pelo menos básico, para você poder se virar bem. E trazer algo que possa você depois melhorar mais adiante. Isso é importante. Mas, assim, você aprende o que hoje a gente espera de uma pessoa no campo de trabalho. Resiliência, né? Saber lidar com frustrações. Saber lidar com o não e não desistir. Ir à frente. O senso de observação, né? Quando você está no exterior, quando você está numa imersão, você tem que prestar atenção a tudo. Como as pessoas agem? Por que fazem assim? Como reagem? Isso é fundamental. Isso, no campo de trabalho, é importante isso. Saber como chegar naquele colaborador. Como chegar naquele chefe. Como chegar naquele cliente. Isso de você ter desenvolvido não é esse senso de observação. A autonomia, que é importante. Tem que se virar sozinho lá fora. Então, se você se virou sozinho lá fora, você se vira em qualquer situação. E daí, você desenvolve realmente uma rapidez de raciocínio. E aprender a resolução de problemas, de conflitos. Que você vai ter, né? Não pensa que o intercâmbio é um mar de rosas. Você sabe disso, né? Lúcia, não é um mar de rosas. Tem problemas, sim, e vários. E você vai aprender a superar todos eles. Não vai fazer as malas e voltar correndo para casa. Você vai aprender a superar. Então, você veja, assim, que profissional rico que você tem. Depois que você faz um intercâmbio. Enquanto você cresce no intercâmbio. É verdade. É uma importância significativa, na verdade, né? Existem vários tipos de intercâmbio. Entre eles, para jovens iniciantes. Que desejam ter essa primeira experiência na conversação. Entre outros, os profissionais. Sugeridos para aqueles profissionais que desejam aprimorar-se. Nas suas respectivas áreas profissionais. O intercâmbio abre portas e janelas? Olha, totalmente. Não tem nem palavras para medir o quanto ele abre essas portas e essas janelas. Como já falei antes, né? Todas essas habilidades que você desenvolve. Que são muito mais, muito além de um idioma. Mas, assim, mínimas coisas que você pode fazer. Que você vai ter no seu dia a dia. Lógico que se a pessoa tem condição de bancar um intercâmbio no exterior. Ainda mais hoje em dia com o câmbio. É difícil. Mas se você tiver condições disso, é fundamental. Ajuda muito para a sua vida. Em geral, você faz isso com o adolescente. E carrega isso o resto da sua vida. Mas também o au pair, para quem precisa. O au pair é muito bom. Porque você trabalha. Toma conta de crianças. Você mora junto com a família. Você estuda. Então, você realmente tem uma riqueza. E é uma riqueza de aprendizado. E, ao mesmo tempo, você está ganhando alguma coisa. Te ajuda também. Existe as de pós-graduação. Existe esses de pouco tempo. Às vezes, a pessoa, já adulto, perguntou para mim. Ah, eu nunca tive essa oportunidade. Eu consigo fazer nas férias? Consegue. Porque há cursos de um mês. E aí, se você já vai, como eu falei antes. Se você já vai com aquela base de conhecimento. Essas quatro semanas que você passa lá. Estudando todo dia. Naquela imersão com as pessoas falando inglês o tempo todo. Estando sempre naquela... Na vida, né? No cotidiano, né? O que você aprende com aquela rotina. Então, é algo que você leva para a sua vida. Vale a pena, sim, para qualquer idade. E qualquer período de tempo mesmo. Professora Ana Silva é autora do livro Intercâmbio. A melhor viagem, a melhor bagagem. Que foi publicada em 2021. Conta para os ouvintes do podcast Comex Flow. Como foi essa trajetória até a publicação do livro, professora? Como professora de inglês, né? Eu recebi vários intercambistas na minha casa. Também... Meus filhos também foram fazer intercâmbio. Então, eu tive uma experiência muito grande. Os dois, muito grande. E aí, eu colocava isso num blog também. Que nem você começou, Luiz, com um blog. E só que as pessoas iam falando assim para mim. Ai, Ana, eu queria não sei o que falar. Tem uma história ótima para te contar. E aí, eu tinha que procurar no blog. Mandar o link. E eu falei, gente, é uma experiência tão rica. Que essa experiência realmente precisa ficar gravada, eternizada, né? Preciso deixar essa experiência para as pessoas. E foi daí que eu resolvi compilar essas experiências no livro. Então, assim, são contos pequenos, histórias pequenas. Mas são todas histórias reais. Coisas que eu vivi, que meus filhos viveram. Que meus filhos de intercâmbio viveram. Eu digo que eu tenho filhos hoje em dia no mundo inteiro. Então, isso foi muito interessante. E aí, você vê assim. Que hoje eu já estou numa fase que eu já vejo os resultados deste intercâmbio. Então, por exemplo, eu tenho uma filha francesa. Hoje ela trabalha... Ela foi... Minha interponista morou aqui adolescente. Hoje ela trabalha para a Louis Vuitton. Porque ela fala português. Então, ela treina as pessoas para produzir os produtos da Louis Vuitton. Não só na França, como em Portugal. Então, você vê... Como é que você vai imaginar, né? E ela veio para o Brasil, assim, né? Para curtir um gap year. Uhul! Vou para o Brasil. Porque lá tem festa. Lá o pessoal é animado. Lá é calor. Eu vou fugir do frio. E você veja a diferença que fez na profissão dela, né? Ela aproveitou as oportunidades, né? Exatamente. Uma amiga do meu filho, ela foi para o Japão. Aí todo mundo falava, para o Japão? Mas, assim, o jovem que já sabe como os meus filhos, como ela, que já sabe inglês, já sabe espanhol, eles realmente querem aprender um outro idioma, né? Sim, com certeza. Hoje ela é flight attendant, né? Ela é aeromoça e trabalha lá nos Emirados. Porque tem o inglês fluente, fala japonês, não é verdade? Sim. Então, é o diferencial. Aliás, falando nisso, outro dia, até no LinkedIn, uma pessoa da área do Porto falou para mim, hoje em dia, para trabalhar no Porto, tem que saber inglês, espanhol e mandarim. Porque eu havia feito um comentário do meu filho, que foi para Taiwan. Você imagina, né? Ele me ligou e falou assim, mãe, você não vai acreditar. Eu entrei numa loja, eu comprei chá, a senhora me entendeu, eu entendi o que ela falou e eu comprei o chá correto. Olha, que interessante. Então, você veja o aprendizado, a resiliência. Então, para ele chegar nisso, ele já tinha tentado falar muitas vezes e não tinha dado certo, né, Luiz? É verdade. Não é verdade? Então, ele já tinha passado por muito perrengue para chegar no momento de estar comemorando isso. Então, não só a língua, mas você veja quantas características, quanto que foi desenvolvido nisso. É verdade. Não é? E eu tenho experiência com a minha filha, né, que ela passou por vários processos de trainee. Ela é engenheira, passou por vários processos de trainee. E ela falou para mim, ela falou, mãe, todas as pessoas que passam nos processos de trainee tiveram uma experiência no exterior. Então, o mercado realmente valoriza muito isso. E como eu te disse, não só pelo conhecimento de língua, né? Sim. Então, por isso que eu escrevi o livro, para motivar pais, alunos, jovens, pessoas mais velhas a realmente enfrentar um intercâmbio. Estamos chegando ao fim de mais um podcast com o MaxFlow. Gostaríamos que a professora Ana deixasse as suas considerações finais. É como eu disse, é um assunto que eu amo falar. Eu acho que aprender um idioma não é só aprender a gramática, a estrutura, embora isso seja fundamental. É tudo que vem agregado à cultura de um povo, à maneira como um povo vê. Acredito que o intercâmbio faça diferença na vida das pessoas, realmente, por tudo que desenvolve além da língua. Então, eu realmente recomendo a todos um intercâmbio. Onde os interessados podem encontrar o seu livro? Olha, o meu livro pode ser encontrado na livraria da Casa Branca de Omas, que fica na Machado de Assis, 454. E, Assis, vocês já aproveitam e já visitam um pouquinho a escola, né? Quem sabe já começam o curso de inglês também. Isso é muito importante. É importante. A gente tem curso para o pessoal de Porto, sim. Mas o objetivo do livro realmente é esse. Que as pessoas vivam essas experiências. São textos curtos, que não levam muito tempo. Eu falo que é um cafezinho e uma leitura. E nas redes sociais, onde que os alunos encontram a professora Ana e a disponibilidade também da aquisição do livro? Isso. Pode adquirir também comigo pelo meu Instagram, que é anacondoisens, underlinemss12. Tchau, tchau. Fiquem conosco. Um grande abraço. Até mais.